E aí, galerinha! Vem comigo, sabe por quê? No vídeo de hoje eu vou te contar 15 coisas. 15 coisas que você precisa saber antes de viajar para o Chile. Então, ó, vem comigo! E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não me conhece ainda, sou Rose Guimarães e escrevo o blog Nós no Chile. Tem o Instagram também, arroba blog Nós no Chile. Me segue por lá para você programar a sua viagem para o Chile e não passar nenhum perrengue, hein? E a primeira, a primeira coisa que você precisa saber é que a partir do dia 1º de novembro não tem mais a exigência da quarentena obrigatória quando você chega aqui no Chile. Boa notícia, né? A segunda coisa que você precisa saber é que assim que você chegar aqui no Chile, no aeroporto de Santiago ou nos dois outros aeroportos que estão abertos, que é Iquique e Antofagasta, você vai ter que fazer um teste de PCR. E com esse resultado negativo, você já está liberado para começar a fazer os seus passeios aqui no Chile. O que não está claro ainda, gente? O governo não anunciou ainda se esse teste vai ser custeado pelo governo ou se você vai pagar esse teste. Hoje em dia, quem chega no Chile e faz o teste, esse teste o governo paga. Porém, a partir do dia 1º, a gente não sabe ainda se vai ter mudança. Por isso, me segue lá no Instagram, porque assim que eu ficar sabendo essa notícia, eu vou contar aqui para você. E a terceira coisa que você precisa estar com o seu processo da vacinação contra a Covid completo. E também, gente, o Chile exige que você faça a revalidação da vacina que foi tomada fora do Chile. Essa validação é feita no site Mevacuno. Você entra lá, cadastra os seus dados, coloca o comprovante da vacina. Geralmente, esse comprovante você consegue através do ConectSUS. Coloca esse comprovante lá e entre 15 e 20 dias, o governo vai te dar um retorno e te liberar um passe mobilidade com esse passe mobilidade. Você pode entrar aqui no Chile e, entrando aqui, esse passe mobilidade vai ser exigido para você entrar em restaurantes, entrar em alguns pontos turísticos. Então, é importante fazer a revalidação dessa vacina para você ter esse passe mobilidade. Número 4. Você vai precisar também de uma declaração jurada. Calma, calma, é muito simples. Você vai entrar no site C19.cl para encher sobre o seu estado de saúde. Não precisa ser registrado em cartório, não precisa ser nada oficial. É tudo através do site C19. É só entrar lá, pedir os dados com o seu estado de saúde e está liberada a sua declaração jurada. Está gostando do vídeo? Está te ajudando? Então, que tal você me ajudar? Deixa seu like, deixa um comentário para ajudar esse canal a crescer. E vamos ao número 5. Você vai precisar de fazer outro teste de PCR. Porém, esse teste de PCR você vai fazer aí no Brasil 72 horas antes de embarcar na companhia aérea. Vai pedir para olhar o seu teste de PCR com resultado negativo, claro, né gente? Rose, você tem que fazer dois testes de PCR? Um no Brasil, outro quando chega no Chile? Sim, um no Brasil antes de embarcar até 72 horas antes do embarque. E outro na hora que você chegar aqui no Chile, que esse teste negativo que você faz aqui é o que vai te dar o direito de você ficar livre da quarentena obrigatória. E aí você vai me perguntar, esse teste que eu tenho que fazer aí no Chile, quanto tempo ele vai demorar para ficar pronto? O governo está prometendo que em menos de 24 horas você tem esse teste na mão. Mas eu só vou ter a certeza dessa informação a partir do dia 1º de novembro, que é quando as pessoas começam a chegar e a informação vai estar bem mais clara para a gente. Número 6. Você também vai precisar de contratar um seguro viagem. Sim, agora o seguro viagem é obrigatório para você poder viajar para o Chile. E esse seguro viagem, ele tem que ter cobertura para atendimento médico hospitalar e cobertura também com gastos originados por Covid-19. Outra coisa muito importante, a cobertura mínima exigida pelo governo chileno é de 30 mil dólares. Rami, esse seguro custa 30 mil dólares! Calma gente, não custa 30 mil dólares! Essa semana mesmo eu fiz uma simulação no blog, deixei no destaque lá do Instagram, como que você compra esse seguro, como que você pesquisa todas as exigências do governo e com 390 reais você consegue comprar um seguro. Tem parceria no blog, comprando pelo blog eu ganho uma pequena comissão que me ajuda muito. Número 7, gente, segmento do viageiro. O que significa isso, Rô? Significa que durante a sua estadia aqui no Chile, o governo chileno vai te mandar um e-mail diário onde você tem que responder ao seu estado de saúde. Teve febre? Tá passando bem? Teve alguma reação? Enfim, é um questionário que você tem que responder. Eu nem sei, gente, falar com vocês a verdade se o governo vai manter esse questionário. Hoje ele ainda tá vigente, mas eu não sei se a partir do dia 1º esse questionário ainda vai existir, mas fica essa informação aí que se você receber um e-mail do governo chileno, você precisa responder. E o que mais, Rose? O que mais eu preciso saber para viajar para o Chile? Você precisa saber que você não precisa de passaporte para entrar no Chile. Com a sua identidade é possível viajar para o Chile, não precisa de visto também. Porém, a sua identidade, ela de preferência que tenha menos de 10 anos de uso e que esteja em bom estado de conservação. Já me escreveram muitas pessoas com carteira de identidade velha, foto antiga, foi barrado no aeroporto, não conseguiu viajar para o Chile. Então, atenção com esse item. Número 10, você precisa também de saber que aqui no Chile a moeda é o peso chileno, que geralmente é melhor fazer o câmbio aqui. Na pandemia a cotação estava lá embaixo, mas essa semana melhorou muito, eu vi de até 177. Isso significa que com 1 real você compra 177 pesos chileno aqui no Chile. Então, deixar para trocar aqui vale mais a pena que trocar no Brasil. E no blog tem um post, vou deixar na descrição aqui do vídeo onde que é o melhor lugar para fazer o câmbio aqui em Santiago do Chile. Você precisa saber também que até dia 21 de dezembro é primavera por aqui, temperatura agradável, tudo muito verde. Estou gravando esse vídeo numa praça aqui em Santiago, tudo muito verde, flores por todos os lados, temperatura agradável variando entre 8 e 28 graus. Mas, sempre tem que pôr um casaquinho na mala, porque as manhãs e as noites são mais frias. Quem sabe, gente, eu gravo um vídeo aqui, qual que é a melhor época para viajar para o Chile. Deixa aí nos comentários se você quer esse vídeo, que aí eu vou explicar cada época do ano, que eu falo que cada viagem aqui para o Chile, em cada época do ano, é totalmente diferente, é outro país. Querem que eu grave esse vídeo? Qual a melhor época para viajar para o Chile? Deixa aí nos comentários. Número 12. Vai viajar para o Chile? Tem que conhecer pelo menos uma vinícola, né, gente? Mesmo que você não tome vinho, eu acho importante conhecer o processo da produção do vinho chileno. Rose, quais são as vinícolas mais visitadas por turistas brasileiros? A Conchitoro, que é a maior do Chile, tem vídeo nesse canal. Um do Raga, tem também a Colcino Macu e tem também a vinícola Santa Rita. Muitas delas dá para você ir por conta e chegar de metrô. Tem post no blog, Rose? Tem post no blog? Tem vídeo no canal da Colcino Macu? Tem também, vou deixar por aqui. Porque tem uma série nova no canal, as vinícolas do Chile, que eu vou visitar e mostrar tudo para vocês. É importante saber também como são as tomadas e a voltagem aqui no Chile. As tomadas são essas aí que eu estou deixando aqui para você, de três pinos. A tomada de dois pinos no Brasil funciona bem aqui. Porém, a voltagem aqui no Chile é 220 volts. Então, mulherada, nada de trazer chapinha, nem secador de cabelo de 120 não, porque não vai funcionar, hein? Vai por mim! Rose, como funciona o transporte em Santiago do Chile? Bom, o transporte público que eu recomendo é o metrô, que é barato, é rápido, te leva a vários pontos turísticos. Você compra o cartão BIP, coloca o crédito e pode rodar Santiago inteiro. Tem vídeo do metrô aqui no canal, é só aprender a usar, gente. É muito fácil, muito rápido, tá? Ele funciona das 6 da manhã às 23 horas. Você saiu, foi jantar fora, passou das 23 horas, quer voltar para o seu hotel, o que você vai usar? Aqui tem os aplicativos Uber, Cabify e Easy Taxi. O mesmo aplicativo que você tem instalado aí no seu celular vai funcionar aqui. Se você não quer pagar com o cartão, você tem a opção de pagar com o dinheiro e ficar livre do IOF. Esses aplicativos, é bom lembrar, gente, que esses aplicativos, eles não são regulamentados aqui no Chile. Mas funciona? Te leva para lá e para cá? Número 15. É importante você saber que no blog Nós no Chile tem um roteiro completo, tanto para você viajar fora do período do inverno, como para viajar no período do inverno. Um roteirinho completo para você passar 5 dias aqui em Santiago do Chile e não passar perrengue. É só você acessar o Nós no Chile para ler tudo e viajar para o Chile com tudo bem planejado. Temos também agências parceiras. Vou deixar aqui o link na descrição. Afinal de contas, quem leu Nós no Chile não passa perrengue, hein, gente? Imagina, um roteiro prontinho para você poder viajar para o Chile. Olha que coisa boa! E tem dica extra, quanto que custa, Rose, quanto que custa uma viagem para 7 dias em Santiago do Chile? Tem um vídeo no canal, gente, ó, supimpa, super bem explicado. O custo dos passeios, o custo de hotel, o custo da comida. Vou deixar aqui, ó, em cima, acho que está aqui ou aqui, para você acessar e saber quanto que vai custar a sua viagem para o Chile. Vamos fechar esse vídeo? Vamos! Ele te ajudou? Com certeza! É por isso que agora você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal se ainda não está inscrito, porque se você quer viajar para o Chile sem perrengue, só através do Nós no Chile. Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.